Música E direto aqui do Gilson Colares Visagios e Beleza Hoje eu e o Gilson temos como convidada a Sabrina Pires Que tem um canal no Youtube, não é Sabrina? De moda, de todos os assuntos que interessam pra mulher Tem muita variedade de beleza E eu estou com uma novidade, vou contar aqui em primeira mão Eu estou fazendo um curso de programação de humor e linguística E vou ter uns assuntos bem bacanas aí no canal Vai ter agora pra você É muito legal, né? E a Sabrina, pra estrear essa nova fase dela Não é Sabrina, resolveu sair do loiro pro ruivo É isso, Gilson? É, exatamente isso Pois é, e ficou muito sofisticado, não é? Ficou muito bom, Carmen Eu até achei uma coisa muito interessante Porque a primeira vez que eu atendi a Sabrina Ela me perguntou o que eu achava Se ela voltava a ser loira de novo Ou se ela continuaria a insistir no ruivo E eu disse, o ruivo vai te dar muito mais pra você Com certeza Porque o loiro é lindo, eu adoro o cabelo loiro também Mas eu acho que no momento dela agora Sim, tem tudo a ver com essa nova fase Ela está se dedicando a outras coisas Então é interessante fazer uma mudança também no visual E esse ruivo caiu assim como uma luva pra ela E ela também, tendo o canal no YouTube O que as mulheres que assistem Elas esperam ver no visual Uma coisa diferente, não é? Isso é o que elas esperam dela Exatamente E quem cai, e como tu, por exemplo A Sabrina São pessoas que estão em evidência São pessoas públicas As pessoas esperam, como tu falou Com certeza E isso mostra a atitude E o que as pessoas gostam de ver A atitude Não, acho que deu muita personalidade pra ela Exatamente, muita personalidade E foi lindo o Rio, Sabrina Aqui o Gilson usou não só uma tonalidade Não é aquele ruivo chapado Porque tem várias nuances Sim, porque como ela tinha mechas embaixo Então ele ficou com um jogo de cores Ela ainda vai, o futuro Ela vai ficar um pouquinho mais ruiva ainda A gente fez a primeira vez agora Mas ela vai ficar um pouco mais usadinha Quem é loira não sai da sua ansia Pode sair do loiro e ir pro ruivo Até preciso destacar uma coisa pra você Pessoal que está nos assistindo Que assim, eu pensava que o loiro era difícil Porque a gente sabe Pra manter o loiro tem que cuidar Tem que hidratar, tem que matizar E eu vou dizer pra vocês Que pra ficar ruiva também Tem que procurar um bom profissional Com certeza Porque assim, tem que cuidar também A cor, assim Se a pessoa não entende bem Que nem o Gilson Que olhou assim pra mim E disse assim Não, vamos fazer essa cor Vamos cuidar do teu cabelo Porque senão Senão tu te arrepende de mudar Não, e essa tonalidade Assim, rosinha da pele dela Tem tudo a ver com o Rui Tem tudo a ver com o Rui Não é? A impressão que a gente tem É que ela já nasceu E ela já nasceu E eu acho que o propósito é esse Não é? A Dani fez uma maquiagem A Dani não está presente Porque está atendendo uma cliente Ela fez uma maquiagem Super já verão Na Sabrina Aonde ela traz os delineadores coloridos Que é o azul em cima E o lilás embaixo Uma pele muito natural Super natural Não é? Onde a gente não se sente mascarada Não é, Sabrina? Porque eu acho que isso é É muito legal Porque deixa um ver mais bonita Aquela maquiagem bem verão É, bem verão E eu acho que é isso Não é, a gente usa Um cabelo super bem tratado Não é? E a gente vai fazer a Sabrina aqui de novo Pra mostrar mais os planos Nesse cabelo também Com certeza Então, ó Hoje Essa foi a mudança Que a gente mostrou Então, pra mostrar pra vocês Que chega no final do ano A gente faz muitos planos Pro próximo ano Coisas que a gente não conseguiu realizar Etapas novas Que a gente quer enfrentar E eu acho que a gente começar Dando um tapa no visual Eu acho que já passou toda a diferença E às vezes nem precisa esperar Até a final da hora Não, não Até agora Tem que fazer antes Porque eu acho que isso dá confiança Não é? Aumenta a autoestima da gente E a gente sente que pode tudo Não é assim que você está te sentindo É verdade Eu estou radiante Não, e a pode tudo, né, Nilce? Hoje eu sou o Colares Vitagins e Beleza Fica aqui Na Carlos Traim Filho Quase esquina Com a Anitta Garibaldi E você também pode dar Essa virada na sua vida É só vir aqui Let's be lonely together A little less lonely together